Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Um pequeno município no oeste de Minas Gerais. São Roque de Minas, tem 6 mil habitantes e uma natureza privilegiada. É aqui que está o Parque Nacional da Serra da Canastra, a reserva que abriga a nascente do Rio São Francisco. O Parque Nacional da Serra da Canastra recebeu no ano passado mais de 50 mil visitantes. A maioria da região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Quem passa por aqui pode conferir os chapadões, os cânions ou mergulhar em uma das cachoeiras. Uma delas com mais de 180 metros de altura. Uma paisagem que é de tirar o fôlego. Nossa equipe encarou os 12 quilômetros de estrada de terra para conhecer o parque. É preciso ter um olhar atento para não perder nenhum detalhe. O parque preserva uma ampla área de cerrado, com flora típica, além da fauna. Paredões e vales completam o cenário. Com tantas belezas, não é de se estranhar que o turismo tenha crescido tanto nos últimos anos. O turismo com a sua cadeia produtiva, ele agrega um valor muito grande. O turista ele chega, ele vai no supermercado, ele vai na farmácia, ele vai na pizzaria, ele põe gasolina no carro dele, então ele gira a economia de uma forma global. É uma região muito bonita, com muitas nascentes. E o pessoal, assim, sabe a sua responsabilidade de cuidar. Cada um sabe o que tem que deixar um legado para as futuras gerações. Cada um se preocupa muito com o meio ambiente. Aqui, a água corre farta. São córregos, nascentes, água jorrando de todos os lados. E cachoeiras, para ninguém botar defeito. Esta aqui é a cachoeira do Cerradão, com mais de 60 metros de altura. As pessoas vêm aqui procurando, às vezes, um fervedouro, uma nascente, um ressurgimento de água. Só que a nascente é toda uma área de campo limpo, em que a água escoa do solo lentamente e ela vai formando os canais que formam o Rio São Francisco. Se a natureza é farta, os mineiros sabem se aproveitar muito bem dela. Quem visita a cidade não sai daqui sem provar um pedacinho do famoso queijo canastra. São mais de 800 pequenos produtores rurais que espalham sua propaganda pela cidade. A qualidade do pasto ajudou na produção da iguaria, que começou a ser fabricada pelos colonizadores portugueses. O resultado é um queijo que já foi premiado, inclusive, na França. Neste sítio, seu Onésio produz queijo canastra e mantém um controle de qualidade. O queijo é certificado e já venceu concursos estaduais e regionais. Seu Onésio conta que tem orgulho de trabalhar com uma tradição que ultrapassa 200 anos e foi passada de pai para filho. Meu avô era produtor, já fazia queijo. Minha mãe fazia na casa dele, depois meu pai também é filho de produtor. E aí, vem, deu, deu criança, vem nessa luta aí, fazendo queijo. Ele é a nossa fonte principal de renda, é o queijo. Criei minhas filhas com queijo. Elas gostam da simplicidade que a gente tem aqui para oferecer, da receptividade do mineiro, principalmente, e café com queijo. Eu gostei melhor. 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 Eu gostei melhor.